Galera, temos um vídeo aqui bem interessante, o EFL vs EA Sports FC 24, beleza? O EFL teve um beta teste aberto, a galera testou, causou boa impressão, teve gente que curtiu, mas também teve gente que não gostou muito. Mas hoje aqui a gente vai ver esse vídeo aqui e vamos reagir juntos, tá? Essa comparação, então tem várias coisas aqui ó, gráficos, animação dos jogadores, gameplay, as faces e outras coisas, tá? Então ó, já começa aqui com o EFL saída... Ah tá, aqui é só uma introdução. Só uma introduçãozinha aqui do vídeo, tá? Inclusive o vídeo que a gente tá reagindo tá na descrição. Ok, então temos aqui as bolas, o FC 24 na esquerda, o EFL na direita. Graficamente falando aqui né, tem um... A câmera tá bem pertinho ó, com as duas bolas bonitas. Estranho isso que eu... Não, vocês entenderam. Agora rapaziada, uma pausa rapidinha aqui pra falar do nosso patrocinador, lembrando que é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você tem que pular essa parte, beleza? Vem comigo aqui, a Blaze tem o famoso joguinho do Crash, tá? Que é o jogo do gráfico aqui ó, eu tô com 2388. Vamos botar 300, começar o jogo. E aqui é o seguinte, pra quem não conhece ainda, você tem que retirar antes do gráfico crachar. Se você não fizer isso, você vai perder tudo que você botou. Tipo, eu botei 300, ele crachou, não retirei, eu perdi tudo. Olha o meu total, foi lá pra 1788, botei mais 300 agora. Vamos lá, tentativa número 2. Gente, muita consciência aqui e responsabilidade. Tá? Lembrando que o foco da plataforma é o entretenimento. Nada mais do que isso. Será que não faz um 2x? Vamos, vamos. 2x. Beleza, tá subindo bonitinho. Tá subindo bonitinho. Caramba, já dá pra... 3x? Tô nervoso. Eu fico... Eu fico... De fato, eu fico muito nervoso. Porque não... Mano, com medo de perder tudo. E tipo, ele tá subindo. É legal também ver ele subindo e você poder ganhar mais. Retirei, retirei. 1980, terminamos com 3768. Foi bom. Foi bom demais. E o gráfico continuou subindo. Tá? Poderia ter ganhado mais. Poderia. Mas aquela coisa, ele pode a qualquer momento crachar e aí você perde tudo que você botou. Então você tem que ficar ligado nisso, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Responsabilidade e consciência. Ó. Se você quiser participar aqui da plataforma, tem vários outros jogos também originais deles. Eles também aceitam aqui, manos. Depósitos e saque via Pix, tá? Isso é ótimo. Mais rápido e seguro pra todo mundo. E também, qualquer problema, dúvida que você tenha com a plataforma, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. E você consegue acessar pelo celular e pelo computador. Até pra jogar também pelo celular e pelo computador. Então fica ligado aí. Qualquer probleminha, vai no suporte que eles vão ajudar vocês. E o melhor de tudo, se você usar o cupom LOOK ou ir pelo link na descrição, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Lembrando que isso é para novos usuários, tá? Então, lembrando mais uma vez, hein? Para maiores de 18 anos e sempre com muita consciência. Vamos de gameplay, então. Vamos de gameplay. FC 24 é o jogo de futebol mais jogado da atualidade. É o que tem os melhores gráficos. A gameplay... Aí podemos abrir uma discussão aqui, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, tá? Mas então aí a gente tem uma demonstração um pouco da gameplay aqui do FC 24. Claro que o cara tá jogando sozinho ali, vocês viram, né? Ele foi levando com o Mbappé toda a vida sozinho. E outra coisa do FC 24 é que a gente tem uma gameplay diferente online e offline, né? Tem isso também. E agora a gameplay do UFL. Aí, ó. Tá? Cara... É aquela coisa que eu falei quando eu testei o jogo, tá? É um jogo que tem muito potencial. Ele tem que ter um refinamento nas animações, na gameplay, mas... Tá ligado que é um jogo novo de futebol. Ele chegou do nada. Uma empresa nova. E já traz bons resultados. Bom resultado, não. Que eu digo assim. Já traz uma gameplay legal, já é jogável. Então, claro que eu acho o UFC 24 melhor, mas o UFL tem um potencial gigantesco. Agora a gente tem comemorações também. Até a parte do gráfico dá pra dar uma conferida. Messi, Cristiano Ronaldo. Inclusive, o gráfico do UFL pra mim é melhor que o do eFootball. Temos aí cobranças de falta. Vamos ver agora. Cristiano Ronaldo, né? O famoso robozão, Golt. Inclusive, estou gravando agora e daqui a pouco ele vai jogar na Euro. Você vai estar assistindo esse vídeo e já vai saber se o CR7 fez gol ou não na estreia da Euro. Lá vai ele. Será que vai rolar um si? 24 metros. Aí, toma. Golaço. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que a EA Sports trabalha em jogo de futebol já há muito tempo, né? Mas, sei lá, cara. 30 anos. Bobear mais do que isso. Então, eles já sabem, né? Como funciona. Já tem muita coisa, tá ligado? Eles não precisam fazer um jogo novo. O UFL, é o que eu falei pra vocês. Começou do nada. Os caras começaram a fazer um jogo de futebol do zero. O EA já tem uma certa experiência. Por isso que eu falo, mano, que o UFL tem muito potencial. Aí o gol de falta. Cristiano Ronaldo também. Diretaço. E agora a comparação lado a lado. Acho que eu nem cheguei a cobrar uma falta no UFL nos jogos que eu joguei. Acho que eu não tive nenhuma oportunidade de bater uma faltinha dessa. Vamos de pênaltis, então. Mbappé na bola contra o Alisson, tá? Lá vai, ó. Toma. Inclusive, a rede do UFC é sacanagem de perfeita, né? O movimento que ela faz com a bola. O movimento do Mbappé também batendo, né? A animação dele é absurda. E agora a gente tem aqui o próprio Mbappé do UFL. Contra o Alisson, inclusive, se eu não me engano. É o Alisson, sim, acho. Ele mesmo. Essa é... Parece, eu acho que o FIFA 16, que era assim, né? Pra cobrar pênalti. Ou 17. Ó. Já tá uma cobrança de pênalti legal. O UFL já é um jogo legal. É o que eu falo pra vocês. Precisa de um refinamento, precisa melhorar as animações, a gameplay, ter certos ajustes. Mas, cara, já é um jogo legal. Isso aqui o UFL não tem. Mano, do nada. A bola passa sozinha aqui, velho. Os caras tão saindo do campo. Acabou o jogo. A torcida do City com as bandeirinhas. O Haaland ali no foco. Beleza, tudo certo. Vejo a bola andando sozinha. Meu Deus do céu. Que doideira, cara. Os juízes saindo ali no meio. Mano, que doideira, velho. E acho que vai pros pênaltis. Ou acabou, né? Não, acho que é pênalti que vai ali o treinador conversando. Isso mesmo. Cara, que doideira. E aí, de novo, mais um pênalti agora, novamente, né? O Mbappé, cara. Cara, inclusive, o jeito que o Mbappé bate tá muito perfeito, né? Ele dá aquela viradinha no pé esquerdo, no pé de apoio ali, né? Na hora que ele pega na bola com o pé direito. E agora eu quero ver a cena final do EFL. Também não vi. Eu joguei alguns jogos, né? Mas, cara, tem muita coisa que passa despercebido. Por isso que é da hora esses vídeos que a galera faz. Que a gente consegue ver bastante detalhe. Inclusive, isso eu não tinha visto, né? Os caras escolhendo o mando de campo. Ou onde vai bater os pênaltis, né? Não sei em que momento tá. Acho que é pênalti mesmo. Ó, bem diferente, né? O Juiz conversando ali. Ele convide o Savic, aquele goleiro. E o Cristiano Ronaldo pega a bola. Tem umas câmeras diferentes, né? Bem da hora. Essa de dentro do gol, bem da hora, né? Vem a movimentação do goleiro ali também. A galera... A galera abraçando. Toma. Ai, perdeu o Cristiano Ronaldo, cara. Não é possível, velho. E o Salah, que não parece Salah, né? Quando a gente fez o vídeo de comparação das faces... O Salah é o... Você olha e não tá... Parece, mas não parece Salah. Sei lá. Sei lá, Salah. E vamos ver se o Salah vai aproveitar agora o pênalti. Contra o Milicovitz. Ih, rapaz. Olha uma mexida do goleiro. Que isso. Ficou estranha essa mexida. Mas parece que você tem total liberdade de mexer com goleiro, né? Se você quiser, você fica lá naquele canto lá. Foi estranha a movimentação? Foi estranha, mas... Deu a liberdade ali pra você fazer o que você quiser, basicamente, com goleiro. A galera é desolada, perdeu os pênaltis. O time que ganhou felizão. E outra coisa legal é que o EFL... Como eu disse, né? Jogo novo e tal. E os caras já tem várias ceninhas assim, né? Tipo... Eles poderiam ter focado só na gameplay. Feito o básico do básico. Cortado tudo quanto é cena de entrada do campo. De comemoração de jogador. Ali, tirando para o ímpar pra ver quem vai bater primeiro o pênalti. Mas eles já fizeram isso. Já trouxeram isso agora nessa versão beta test. Agora a gente tem a comparação aí. Das faces, né? Algumas estão muito boas. Tipo o Vini Jr. Porto A tá legal. De balinha. Gundogan. Rabiot. O Rabiot tava mais ou menos, vai. Harry Kane. Laporte. Modric. Da hora demais. Mount. Robertson. CR7. Cara, o CR7 tá muito bom, né? Mas é que o CR7 também é um investidor do time. Do jogo. Do time. O cara botou lá, sei lá, quantos... Eu acho que mais de 40 milhões de dólares pra investir no jogo. Então, pô, o mínimo que ele tem que fazer é fazer um CR7 perfeito, mano. Se o CR7 não for melhor do jogo, ele tira a grana dele da parada. Outra parada que a gente tem no UFC é que já tem uns gráficos muito bons, né? E a EA trouxe aqueles cabelos diferentes. E essas paradas todas, né? Que ainda não tem nos outros jogos de futebol, né? Não tem no E-Football e nem no E-Fel ainda. Agora aqui tá rolando briga. Falta. Foram pra cima do Juizão. Uma falta pesada por trás. Foi expulso, será? E agora vamos ver no E-Fel como é que é o desenrolar aqui da falta. Foi lá, conversou com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá... Falando ali, aí chamou o cara, vai tomar. Toma. Expulso. Tomou dois amarelos. O Rudiger foi agora embora. Foi mandado embora. E ali ele tenta argumentar com o Juiz. Rolou até um... Apontou o dedo pro Juiz falando... Ah, meteu um... Nossa, mano. Meteu um... Beleza, Juiz. Tá bom, tá. Tá bom. Cara, gostei, hein? Pô, mas foi muita falta, Rudiger. Não precisa nem reclamar, não, cara. Temos agora, então... A animação das faces dos jogadores. É aqui, aí tá na frente mais, né? O E-Fel até tem. Ó, boa, da hora. Cristiano Ronaldo, né? É o cara do jogo. Mas o UFC tá muito mais natural aqui. Muito mais natural. Vini Jr. ali. Agora vamos ver a física da rede. O que eu falei? A rede do UFC é muito da hora. Eles trouxeram essa rede, se eu não me engano... No 22, pra nova geração, tá? E ela é muito braba. E aí a física da rede do E-Fel. Também não é tão ruim, vai. Porque da EA tá muito... Tá muito boa mesmo. Não é tão ruim. Tá daorinha, pô. Esse pai é melhor que o futebol, né? E agora aqui... Jogadores... Driblando, mostrando sua habilidade. Skill moves. Aí. Uma coisa que eu achei legal, né? Que o E-Fel meio que... Tá ligado aquela história? Copia, mas não faz igual? Copiou e fez igual ao FIFA. FC. No sentido de comandos para dar os dribles. Vários dribles bem parecidos. E eu achei ótimo, né? Porque eu jogo mais FC. Então, quando eu peguei o E-Fel. Eu fui ali meter um drible. Mano, me achei. Rapidinho, tá ligado? Eu gostei disso. E eles tão certo, pô. O jogo da EA é o jogo mais jogado de futebol do mundo. É o que mais vende? É o que mais tem gente jogando? O que eles vão fazer diferente disso? Eles podem pegar o que tem de bom na EA e trazer para o jogo deles e melhorar. Acho que esse é o caminho, na real. Substituição de goleiro? Porto A entrou. Ó, tá vendo? Tem várias ceninhas da hora no E-Fel, mano. Por isso que os caras chegaram brabo, mano. Chegaram brabo. Vamos ver, então, a reação da torcida ali. Desvia na hora do chute. Aí esquece. Aí não tem como também, né? Olha lá. Parece que nem existiu. Animação de impedimento. O Martinelli estava impedido. Pô, parece até a nova da UEFA que eles estão usando na Euro, né? Também foi usado na Copa do Mundo esse parra, acho. O juiz levantou a bandeirinha. Vamos ver. Aí está mais a linha do Brasileirão. A gente pode definir assim. A tecnologia da EA de Offside é o da FIFA mais atual. E a do E-Fel ainda é do Brasileirão nas linhas aqui, né? Beleza, mas está direitinho. Está funcionando bem. Só foi estranho depois do movimento ali, mas está tudo certo. Vamos lá. Acertando a trave. A bola pega, sai água da trave porque estava chovendo. A trave dá aquela tremidinha básica. Vamos ver no E-Fel agora. Aí fica estática, né? Não mexe. Inclusive, eu vi uns vídeos do som quando a bola pega na trave no E-Fel. Estava meio estranho. Lesão. Está sentindo o braço ali. O que ele fez ali, mano? Ele pediu para sair? Caraca, pegaram o Messinho. Faz isso com o Messinho, não. Sentiu muita dor. Sentiu muita dor o Lionel Messi. Eu acho que isso poderia ser mais explorado nos jogos de futebol. Lesões, algo do tipo. Principalmente quando está jogando no modo carreira. Sei lá, mano. Poderia ter um negócio mais da hora, sabe? Nossa senhora, mas deu uma chegada forte. E sai mancando. Da hora, ó. Essa ceninha, está vendo? Ceninha simples. Cristiano Ronaldo tirando o Cristiano Ronaldo. Mas ali, o cara mancando, o outro saindo com ele. E acabou as comparações. Bom, eu vou falar o que eu tenho falado desde que eu testei o E-Fel, né? Ele é praticamente tudo pior que o FC, na minha opinião. Mas, é porque é um jogo novo e tem muito potencial. E tipo assim, isso não faz dele um jogo ruim. Ele já é um jogo legal e eu gostei. Eu acho que tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas eu já gostei do que vi, tá ligado? Então sim, eles têm potencial. Se eles continuarem melhorando, a gente vai ter um bom jogo de futebol, eu acho. E outra coisa que é muito importante que o pessoal do E-Fel faz, é que eles escutam demais a comunidade. Então, eles já pegaram o feedback da galera que testou o beta. Já foram atrás, tipo, o que a gente tem que melhorar? O que a gente tem que mudar? E eles sempre estão ouvindo e estão tentando melhorar no jogo. Cara, isso é sensacional, tá? Se eles continuarem assim com o tempo, com certeza a gente vai ter um bom jogo de futebol. Mas, é difícil bater o UFC no momento. No momento é difícil. O UFC é um jogo pronto. Como disse, a EA já tem experiência há vários anos. É uma empresa gigantesca, né? Cara, é difícil a comparação aqui. Mas o E-Fel tá no seu caminho, acho que tá bem onde ele tá agora e tem tudo pra evoluir no futuro, trazer um bom jogo de futebol pra gente. Inclusive, se a gente comparar o E-Fel com o E-Football, eu acho que o E-Fel ganha em várias coisas do E-Football. A gameplay não, a gameplay do E-Football tá muito boa. Inclusive, eu fiz alguns vídeos aqui no canal, gostei bastante. A gameplay do E-Football tá excelente. Então, no quesito gameplay, o E-Football tá na frente do E-Fel, na minha opinião. Mas o E-Fel chegou com muitas coisas na frente do E-Football. Só pra vocês terem uma noção aí. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas na torcida, tá pro E-Fel virar um grande jogo de futebol. Quem ganha com isso, eu, você, todo mundo que curte futebol. Tamo junto e até mais.